Já de volta com agora o seu programa da comunidade, nesse exato momento, meio dia e 30 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Temos informação ainda na nossa edição. Hoje, dia 17 de setembro, é o Dia Internacional da Segurança do Paciente. Uma campanha que visa incentivar ainda mais o cuidado com o paciente. A repórter Débora Martins foi até um hospital aqui de Manaus e conversou com profissionais para saber a importância dessa data e conhecer as ações que eles andam realizando. Pois é, Alex. A questão da segurança do paciente, seja também numa consulta médica, seja num procedimento hospitalar, ela ganha um peso por conta de alguns estudos que foram divulgados que apontam como a segunda maior causa de morte no Brasil. Isso ganha até mesmo a AIDS e o câncer de mama. E para falar desse assunto, que é muito importante e precisa ser discutido, eu estou aqui com ela, a doutora Liane Cavalcanti, médica, coordenadora do Hospital Santa Júlia, que fica na Bolevar. Bom dia, doutora. Bom dia. Tudo bem, Débora? Tudo bem. Então, discutir esse assunto é de suma importância. Por qual razão? Além de pensar na saúde do paciente, no conforto do paciente, é bom sempre trazer esse assunto a ser abordado, né? Exatamente. Hoje, a gente comemora o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Então, o mundo inteiro está voltado para essa ação hoje, né? E o Santa Júlia não poderia ficar de fora. A gente entende que a estatística no Brasil é muito cruel. São seis brasileiros que morrem por hora. Isso é quase idêntico às pessoas que morrem por motivos de agressão. Então, são coisas muitas vezes evitáveis, com ações simples, sem grande custo e que a gente agora vai entrar na fase de informar o paciente e a família. O que ele precisa saber, o que ele precisa cobrar na sua assistência, o que ele tem direito e qual é o nosso dever enquanto profissional de saúde. Doutora, essa realização aqui está sendo feita pelo Hospital Santa Júlia? Tem alguma parceria? Não, é que essa ação hoje é do Hospital Santa Júlia, mas como eu já falei, o mundo inteiro está fazendo suas ações para que a gente consiga diminuir os erros relacionados à assistência. Ou seja, a gente precisa diminuir essa mortalidade, porque muitas das coisas são evitáveis com medidas simples. Doutora, obrigada pela sua participação. Eu passo licença que eu vou conversar agora com a enfermeira Tainá Pacheco, que está aqui com algumas instruções que é importante frisar. Inclusive, vamos falar de uma coisa que é muito básica, que todo mundo precisa saber e sabe, que é a questão da higienização das mãos. Tainá, obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia, obrigada a você. Isso mesmo. Dentre as seis metas internacionais que nós, enquanto instituição de saúde, precisamos trabalhar no hospital, uma delas é a meta de higienização das mãos para a prevenção de infecção hospitalar. Então, qual é a intenção realmente da nossa ação no dia de hoje? É envolver o paciente para que ele também nos ajude a cumprir essas metas. Obrigada pela sua participação. Nós temos outros pontos aqui. Tem identificação do paciente, tem também a cirurgia segura. O paciente, no momento em que ele interna, em que ele entra na unidade hospitalar, ele precisa ser identificado corretamente. Até para que a gente saiba que é esse paciente que nós estamos tratando. Medicação segura. Então, antes de administrar o medicamento no paciente, o profissional de saúde, ele precisa informar qual é o medicamento, qual é a dose, confirmar que esse medicamento que eu estou administrando está realmente sendo no paciente correto, na hora correta, na dose correta, até para que a gente consiga realmente fazer esse tratamento seguro do paciente. Obrigada, Tainá. Então, são coisas que precisam realmente e requer muita atenção e não pode passar despercebido. Tem que manter a segurança do paciente e esse assunto precisa, de fato, ser discutido. Alex, eu volto com vocês. Valeu, Débora. Obrigado aí por mostrar esse trabalho, um trabalho muito bem feito dos profissionais de saúde. Uma salva de palmas para eles, que atendem a todos nós quando estamos doentes, quando precisamos de um amparo. São eles que estão lá para nos receber e nos atender muito bem. É isso aí. E agora eu quero pedir a atenção de você aí de casa, para a gente mostrar aqui na tela do Agora, uma mensagem encaminhada por uma das vítimas. Você tem o nome da vítima? Uma das vítimas do acidente aéreo que aconteceu ontem, que nós mostramos agora há pouco. O nome dele é Ricardo. Ele mandou umas mensagens escritas por WhatsApp, que a gente vai ler agora aqui na tela. É um áudio, não é isso? Vamos ouvir o áudio. É uma mensagem, então vamos... Coloca aqui o texto. Coloca o texto. Está faltando o texto. Pronto. Na hora que eu percebi que o tempo estava fechado e não dava para enxergar nada, começou uma turbulência muito forte. Ele segue narrando que com menos de três minutos de decolagem, o avião caiu. Lembra de olhar pela janela e ver tudo cinza. E logo após, viu o verde da mata. E foi aí que aconteceu o impacto. Quando ele acordou, a asa junto à fuselagem já não existiam. Que foi por onde ele saiu, logo após começou a retirar os feridos na medida do possível e tentar apagar o fogo que havia iniciado. Esse é um relato desse envolvido no acidente de ontem, que viu a situação muito complicada, não é? Olha, do momento da queda até o resgate demorou cerca de uma hora. Todos ficamos encharcados de querosene. Na hora de um impacto, tudo estoura lá dentro, não é? Tudo se arrebenta, tudo quebra. Foi o Ricardo Coba, que é um dos contadores da prefeitura de Maués, que ia prestar esse serviço lá no município. E ele, inclusive, depois de mandar essas mensagens, que a gente acabou de mostrar para vocês, ele também mandou um vídeo. E eu quero pedir a atenção de você aí de casa, ele mandou um vídeo já se recuperando. Põe no ar aí o Ricardo Coba, dizendo como ele se encontra agora. Boa tarde, pessoal. Só para dizer que eu estou bem, que eu saí ileso desse acidente, graças a Deus. E agora eu só torcer pela recuperação dos demais. Grande abraço a todos que torceram e que oraram por nós. Obrigado. Que bom, Ricardo, que você está bem. Que bom que todos estão se recuperando no hospital. Nós que estávamos fazendo a cobertura lá, eu, o Edler e a Oliveira, toda a imprensa que estava no local estava com o coração na mão. Coração na mão, não é? Pensando que algo ruim tivesse acontecido. E como ele narrou, ele disse que estava banhado em querosene, tanto ele quanto os outros passageiros, até pela posição em que o avião ficou tombado. Então o combustível vem de trás. A gente sabe que é um risco muito grande, que poderia ter havido uma explosão. Mas graças a Deus deu tudo certo. Os profissionais de emergência conseguiram resgatar muito rapidamente com o apoio desse helicóptero da Força Aérea Brasileira. Um trabalho muito bem executado, extremamente organizado. Eu fiquei muito emocionado de ver um trabalho muito bem feito, de ouvir um bombeiro falando para os familiares. O sargento, eu não me lembro o nome dele. Mas olha, se esse sargento estiver me assistindo, parabéns pelo seu trabalho, pela sua sensibilidade. Ele chegava perto dos familiares, aí dizia, mãe, pai, tio, tia, irmão, tenham calma, orem, vai dar tudo certo. Aí as mulheres começavam a chorar, sabe? Mas era um consolo que vinha daquele homem, um consolo que vinha daquela voz, sabe? De dizer que tudo está bem e a gente vendo os feridos saindo de dentro da aeronave e todos nós ali muito angustiados querendo saber o estado de saúde dessas pessoas. Que bom que ninguém morreu, que foram só feridos e que nenhum desses acidentes ocasionem feridos, não é? A gente torce para que seja dessa forma. Pessoas levemente feridas, mas sem nenhum transtorno maior. Esse é o piloto que está aparecendo aí na imagem. Tá certo? Temos várias pessoas envolvidas nesse acidente e vamos torcer então pela recuperação delas e para que mais nenhum avião caia no nosso Amazonas, no nosso Brasil. E a gente muda de assunto agora, Manaus é tomada por ladeiras e os especialistas alertam para os riscos nesses locais. Eles também explicam o motivo de termos tantas ladeiras aqui na capital. É o que você vai ver agora na reportagem da Mariana Rocha e do Edly Oliveira. Olhando do alto assim, dá até medo. Quem vive nas proximidades de ladeiras conhece bem os perigos que elas representam. Quando tem carro subindo ou moto, a gente não sobe, a gente fica parado esperando descer ou subir, para a gente poder subir, porque a gente fica com medo. A Roseli mora aqui há pelo menos 10 anos e diz que é um desafio subir e descer a ladeira da rua El Shaddai, que fica na zona norte de Manaus. Muita gente já morreu, muito carro já foi, já caiu aqui. Teve carro que já subiu quase aí em cima da carro da vizinha ali em cima. Tem gente que até tenta, mas acaba desistindo. E olha quem passa a pé, também tem dificuldades. O maior perigo nas ladeiras é principalmente para os motoristas. Nessa aqui, por exemplo, onde nós estamos, que fica na zona norte de Manaus, os moradores relatam que já houve vários acidentes, inclusive com mortes. Já correu vários acidentes aqui de moto, até carro não conseguiu subir, voltou e bateu no muro dos vizinhos aí, é bem complicado. Em várias zonas da cidade há ladeiras que parecem infinitas. Nessa aqui, no São Jorge, bairro da zona oeste de Manaus, os motoristas também têm que redobrar os cuidados para evitar acidentes. Esse geógrafo diz que na Amazônia, naturalmente não temos terrenos planos. Eis o motivo de tantas ladeiras. E alerta para os riscos de quem faz construções nesses locais, já que o solo não rochoso também não oferece firmeza. Nossa formação não é rochosa, vai desmoronar facilmente. E nós temos um outro detalhe aqui na região, é que nossas chuvas, elas são chuvas fortes. Então, quando elas caem, a pressão é muito maior, sobretudo quando se retira a cobertura vegetal. Para quem não tem como fugir das ladeiras, o jeito é enfrentá-las todos os dias. Todo dia o cara tem que trabalhar e subir, isso aí não é fácil não. Pois é, o senhorzinho aí está com as pernas grossas de tanto subir e descer ladeira. Não é fácil não, hein? Não é fácil não. Meu Deus. É isso, subir de salto? Olha, as meninas estão dizendo aqui que subir de salto é mais difícil. A nossa diretora está dizendo que mora numa ladeira e diz que para sair de casa é um sufoco. Mas eu acho que não é uma ladeira dessa não, né, Chevena? Pelo amor de Deus, é íngreme assim? Meu Deus. Olha, eu desço de carro, eu subo de carro ou desço de carro. Não, pelo amor de Deus. Se for um carro daqueles para passar marcha, é mais complicado ainda. Gente, olha, vem para mim aqui, vem para mim, vem para mim. Vem para mim que a gente vai mostrar na tela agora mais um vídeo do Manaus do meu futuro. Põe no ar. A Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais segurança, saúde e vias mais largas para que nós possamos se locomover com mais velocidade. Faça como o seu áureo, mande o seu vídeo na horizontal dizendo qual Manaus você quer para o seu futuro. É uma Manaus com mais acessibilidade, com mais mobilidade urbana? Pois mande o seu vídeo e nós vamos exibir ao longo da nossa programação. Agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta agora, meio-dia e 42. Não sai daí, a gente volta já. Música